Esse aqui é para os caçadores raiz, que não abram do seu esporte por nada. Eu quero dizer assim, a vida é só uma, não devemos viver infeliz. Estamos aqui para amar, também para ser feliz, fazer o que gosta e praticar. E não ligar para o que os bestas dizem. Sou julgado porque gosto de caçar. Não durmo, à noite eu viro. Mas pior do que vir para cá é passar a noite num bar e pegar a coronavírus. Esse é meu esporte e eu sigo forte a minha trilha. Quem me julga não pensa, não mato, não pego doença para levar para a minha família. Mas isso é gente doida que não tem o que falar. Que julga um vaqueiro ou quem gosta de caçar, mas se ele se julgasse primeiro, aprendi a respeitar. Que leva uma vida de trapaça. E nem para tomar sua cachaça ele tem coragem de trabalhar.